Fala galerinha, olha o homem, acabou de armar lá no fundo E aí Claudio Almar? Fala André Já falei para o Juliano, cantei a bola Lá no fundo, vendo que está para lá Pino e massa de queijo Você viu, meia hora de arremesso Deu tempo nem de armar né, na verdade Nem deu tempo de armar a segunda vara Tem lugar que você vai A vara Ju! A vara! A vara! A vara do Juliano lá bebendo água também Olha o doblê Isso é para vocês terem uma ideia A minha lá bebeu água também Olha o primeiro peixe do Claudio Almar aí galera Aí galera, para iniciar o dia já Primeirão, olha Olha o tamanho da lasca Armei duas varas E de boa descer as duas Engatado aqui já Vai para o mal do Claudio Almar Vai para o mal do Claudio Almar Vai para o mal do Claudio Almar Deixa eu tomar um ar Panela em Claudio Almar Já começou bem, panelando Valeu! Parabéns Claudio Almar E aí Ju? Claudio Almar fazendo as honras aí Abrindo o vídeo para a gente Com essa panela aí ó Bonito o tamba que ele pegou ali Usando a massa de queijo No direitinho A mesma massa de queijo Eu armei no fundo E já estou engatado aqui também Então vocês Vê aí galera O potencial da isca Batendo na meia água Batendo no fundo Pinão Ó Chicotão Cedo Mais ou menos um metro E a tarde Quarenta, cinquenta Arrebenta Top, top demais Dica de ouro E aí galera Já fica a dica aí para vocês Vamos tirar mais esse peixe aqui Já na sequência aí ó Segundo peixe para vocês Padrãozão bonito também Já no fundo aqui ó Top demais Para começar a pescaria Tanque principal Garça Branca Aqui em Cabriúva Na companhia dos nossos parceiros aí Vamos fazer um churrasco Aqui na beira do tanque hoje Nossa Tem muita resenha Muita coisa legal aí Para compartilhar com vocês Vamos mandar o bichão para a água Lá galera Nem judiar Porque hoje vai sair tanto peixe aqui Cara E a gente vai tentar mostrar o máximo de exemplar possível aí para vocês Tentar acertar as panelas aí do Garça também Escorregou aqui o bichão no tapetinho Foi embora Vamos pescar Rapaziadinha Tá aqui o André Chegou a vez dele Exemplar engatado aqui ó Acabou de jogar isca Foi na caída ele falou para mim Chegou a minha vez de tirar o dedão Boa André Tá vindo um bicho aí É o que? Esse é o terceiro do dia? Terceiro né O meu Um do Claudio Omar E agora um do André Ah é verdade Terceiro do dia Ó Bravo Peixe é brigar O lago aqui ó Pesado hein Ó a boquinha dele Quadradinha Zeradinha Sem defeito Ó que bonito Fechei inteiro Fechei inteiro Tamba cozinha Show Vamos atrás de mais André Ó O bicho tá liso Top O moco dele tá ó Parabéns André Vamos lá Vamos pegar mais Vamos pegar essa ao vivo Vamos pegar essa ao vivo Isso Aproveita Juliano Quando pega essa tentada Um nu No molinetão Claudeco Rôdil Omar armou a vara aqui ó Com molinete No fundão aqui do tanque ó Fazer o bitelo subir Acabou de puxar lá do André Escapou André? O do André escapou Corri aqui Pegou uma fisgada do Claudeomar ao vivo Top hein Claudeomar Olha lá Vamos passar o bicho Aí Esse não escapa mais Aí galera ó Mais um Tamba dando a cara aqui no comecinho do dia Massinha de fundo de novo? Massa de fundo Massa de fundo de novo Você vê que bateu um pouco menor Porque tá no fundo Mas aqui no canto Aqui você vai ver até a tarde O tamanho das lascas que vai sair aqui Top Vamos tentar acertar os grandes Vamos se divertindo com os medianos Um tibãozinho no bicho Vamos lá Vamos matar demais Chama Juliano Vê cá Como é que tá o garcinha? Rapaz tá doce hein Cê tá doido rapaziada Mais dois peixes aqui ó Eu e o André engatado E da mesma isca Ele tava pescando aqui Com a massinha vermelha Aí ele falou Ó Ju A vermelhinha tá batendo Eu tô jogando E já tô tomando pro chão Comecei com a branquinha Onde tá na varinha ali do lado Aí ouvi o cara né A gente tem que saber ouvir rapaziada Dica Lá com o parceiro Começa a bater peixe Aí troquei aqui ó Ele engatou Tá aqui ó Já com o dele aqui ó Na beirada Olha aí que briga Só peixe forte O meu tá mais ali pro meio E a gente vai conseguir mostrar pra vocês aí mais dois peixes hein Tiagão vamos trabalhar Tiagão Olha lá ó Tiagão é o dono do pesqueiro com shortinho laranja trabalhando ó Valeu Tiagão Tamo junto Juliano engatado aqui E hoje vai ser festa Olha o cara aí ó Olha que padrão legal cara Peixe inteirinho lindo Muco perfeito Lisão bicho Outro brigando aqui Que demais Vamos atrás demais né André Manda pra água Ó que saidinha Saiu de boa hein Valeu galera Ó parabéns André E agora é o seguinte Mais uma briga aqui pra resolver Já já o bichão na tela cheia aí pra vocês Acompanha aí Delícia de briga velho Não tem vida fácil Cada captura É um desafio Pra fazer isso aqui ó Colocar o bichão ali dentro do passaguá E garantir mais um animal aí na tela pra vocês Lá no balaia Olha que coisa linda Teirinho Olha o leque Perfeito Remo do peixe Lindo lindo demais ó Na telinha mais um aí pra vocês Vamos de tibunzinho nesse André Baixinho aqui ó galera Chegar aqui perto da água ó Só fazer isso aqui com ele ó Vai pra vida Obrigado pela briga Vamos atrás de mais peixe Garça Branca Moeno Aqui na cidade de Cabriuva Pertinho de São Paulo 37 minutos 40 minutos ali de Campinas Galera Seis que são da região A gente indica Vem aqui que é sucesso Mas esse aqui de queijo Cordebol A Rafaia tá voltando Tá caramba Tá legal também na massinha Aqui vocês viram aí ó Vou dar uns Torpedo ali do Claudio Omar ó Você está atrás de uma isca aí ó Não tá achando Tem tanta opção de isca Que a gente tem ó Essa massa de queijo Tanto no fundo Como na superfície Rebenta ele pegar peixe ó Nós vai e tem vez Não leva nada Anjão Só leva massa de queijo A gente pega peixe o dia inteiro ó E foi a temporada de frio inteiro assim cara E é peixe bom que pega Sai peixe grande 30 De tudo tamanho Meia água No fundo também Saindo É uma atrás do outro Duas varas não tá vencendo Que legal Ó galera Bichão de pé aí ó Fizemos umas fotos dele Nesse padrãozão aqui ó Top demais galera Pesqueiro garça branca ó Isso aqui é garça branca Até gosto de você vir pescar Não tô falando que tá puxando saco esse cara aqui não Pesqueiro é bom É bom O doando não é muito bom não O doando não é doão não Doando é essa peca gente Caldeomar Vira ele de frente aqui ó Pra nós mostrar a largura desse bicho cara Olha que coisa linda Top hein Thiago Só esse shortinho do Thiago aí Que hoje tá Nossa senhora mano Top galera ó Tambaculindo Padrãozão Massa de queijo no direitinho né Caldeomar É isso aí Bora pra essa tortura Bora tipo umzinho nele aí Vamos atrás de mais peixe Ô Thiago Que média das peixe aqui mais ou menos cara Você que De vinte pra lá né Uns vinte e três tô exagerando ou não 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 Pra mais né Não tô pra ninguém dizer que não exagerou de vinte a três De vinte a vinte Olha o galo do bicho Galudo cara Olha Caldeomar que pneuzinho cara Deixa ele tomar um ar Top 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 Que milagre Que milagre Que milagre Parabéns pela captura Caldeomar Aí pega peixe boa hein Pescaria top ó Isca assim pra ele descar Uma senha de queijo Aí galera tá no balaio mais um e agora a diversidade aqui pra mostrar pra vocês uma caixapira Caixapira Ó galera Que peixe lindo Que pintura cara Caixapira linda aqui ó Que o André acabou de tirar Sai nos tambos aí ó Fazendo uma alegria nossa aqui E agora esse presente aqui também ó Esse torpedo aqui ó Na ponta da linha Na telona aí fez Top hein André Você quase não gosta né André Tem que ser um couro né galera Caraca velho Olha que legal Que peixe lindo cara hein Todos os detalhes Lindo 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 Mais um troféu aí pra conta hein André Lindo ó Linda cara Olha Maior que o tapetinho já Que coisa linda O Thiago soltou essas caixapira aqui cara Ela tinha dois quilos Até menos Olha como já cresceu as crianças Solta ela aqui galera Porque esse trem tem ferrão Sempre Manuzia Com cuidado Porque esse ferrão aqui dela É Bruno Olha que saída Que show de imagem André Parabéns meu irmão Tamo junto Tá aí galera Mais um aqui ó Na ponta da linha Tava conversando com o André E o Thiago ali embaixo do queosquinho A varinha Bodocando aqui no suporte Claudio Omar correu aqui Fisgou Vem, vem, vem Tô, 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 tô Sua varinha Já saiu correndo Pra dele lá no fundo Falou que tava puxando Tamo aqui ó Em mais uma ação aqui O André me ajudando E aqui ó Linha 0, 37mm Arati Best Cast da Masaferro Ó Só pancada aqui no garfo Isquinha do Claudio Omar Fazendo a boa Sempre Só peixe briguento hein André Só peixe bom Só peixe briguento E adivinha quem gatou lá no fundo Claudio Correu lá e fisgou mesmo hein Mais dois Já já aí na telinha pra vocês Na pele Claudio Omar Na pele Agora não bate na pele Se eu não bate Eu cerrei aqui ó Olha lá galera Trova bruta Que animal bonito Tá apertando no rabo aqui ó Acho que o jeito mais correto De pegar esse peixe Pra não se machucar galera Tomar cuidado Que esse ferrãozinho De aqui ó Se enfiar na perna É o hospital na certa É isso aqui ó Esperava parar Longe do corpo Saiu bonita Imagina esses peixes que tiver na faixa aí de trinta quarenta quilos Aí galera Olha que tambacu lindo ó Que acabou de sair aqui ó Foi esse que eu falei Que o Claudio Omar correu aqui Fisgou na minha varinha Correu lá Mostrar essa caixapira aí Que vocês acabaram de ver E olha que peixe lindo ó Se liga nisso aqui ó Top hein André Lindão, lindão Que pescaria Aumentando aí o padrão A gente já conseguindo Achar uns exemplares maiores aí ó Pra mostrar pra vocês Chique demais rapaziada Versa branca aqui Cabriuva hoje Que festa hein André Vamos mandar um prazo Não, não Não, não Vai, vai lá Que parraga que é o seu lugar meu filho Ô galera Olha que pretão bonito Que entrou aqui agora ó No sisteminha que o André tava pescando Como que se armou André? Comedor de pele Boia cevadeira Chicotinho de uns trinta pra baixo Rasinho e pele Caraca Que peixe lindo galera Lindão hein Pretão, redondão ó Peixe bonito mesmo Sim E o Claudio Amar tá me salvando ali ó Eu engatei um peixe Enquanto a gente tá filmando aqui o André Ele tá ali trabalhando o peixe nosso ali E se divertindo E ele que vai tirar aquele hein Top André Sensacional Parabéns pelo troféu Coloca ele no tapetinho aí ó Do nosso amigo Claudio Amar Vamos soltar o bichão aí E já mostrar o outro que tá vindo ali ó Nossa Senhora Com direito a banho hein Uhul Vamos lá Caldeco Vamos tirar mais um Briga a pouco os peixinhos aqui do Garça ou Caldeco? Vamos lá que chebra Esse não escapa mais Tá aqui posicionado ó O Claudio Amar me ajudou aqui Bonito hein Caldeco Peixe da hora O que você tava comentando agora desse peixe aqui? Ele é manchado que nem um verde Só que é outra espécie também Eu não sei se ele é cruzado com o branco Verde com o branco Que dá esse tipo aqui ó Ele é meio rajadão né Briga É só um rabudão assim ó O rabo dele é grande E tudo briguento Vamos mandar o bichão pra água ali Vamos atrás de mais peixe fi Moendo, moendo, moendo Vai pra água bichão Vamos pescar Vamos pegar peixe com o João Marcos Vamos trabalhar né Não chega pra trabalhar Dá trabalho Chama Ó galera Nessas horas aqui ó JS Top Suportes Ao vivo aqui pra vocês ó Mais um peixe engatado Mais um peixe engatado A massinha Vermelhinha hoje Tá assim ó Só peixe bom na ponta larinha Ó Na boca ó Uma puxada atrás da outra aqui ó Já dá pra passar a dica pra vocês Depois da briga desse peixe aqui Mostrando ele aí pra vocês Já passar a dica do sisteminha Vou mostrar pra vocês A massinha aí no detalhe também E galera Lembrando Quem quiser adquirir aí ó As iscas do Claudio Mar Que a gente tá usando aqui ó Na pescaria Vou deixar o QR Code na tela aí pra vocês Só apontar a câmera do seu celular aí pro vídeo Certo? Já cai aí no nosso catálogo A gente envia Vocês recebem aí na casa de vocês Linha também Boia Precisou? Chama a nós hein Enviu campeão aí pra todo o Brasil E vamos tirar mais essa encrenca hein André Vamos que vamos Que pescaria Vou mostrar esse peixe aqui pra vocês ó E já vou mostrar aí pra vocês O sisteminha e escarge O tamanho de massa que eu tô usando Dando bastante resultado aqui no Garça Branca A gente tudo pegando bastante peixe aqui Tendo bastante ação de fundo Já deu pra sair uns peixinhos bons hein André? Rapaz Hoje vai moer Top, top, top Vamos mandar o peixão pra água ali Vamos atrair mais peixe rapaziadinha Aqui ó Vamos dar baixinho Tipo umzinho no bicho Vai pra vida, vai meu filho Simples mas dá muito resultado Duas raçãozinhas furadinhas aqui ó No anzol Pra que que serve ela? Pra gente pegar a massinha dele Fazer a pelota E ela fixar legal no anzol Pra gente ter um arremesso mais longo Ó, tá dando resultado É a vermelhinha, certo? Destaca aqui um pedaço A gente vem aqui ó Dá uma amassadinha nela Fica uma caminha aqui ó A gente vem, coloca aqui no anzol E fixa a massa aqui ó Na ração e no anzol Sisteminha bem simples Que sempre garante muito peixe Por onde a gente passa Não tá sendo diferente aqui no Garça Branca Giradorzinho pequenininho Fazendo conexão linha Carretilha E linha 050 da Dourado, certo? Da Mazaferro Pesca Ó, fica bem legal, bem discreto o sistema Se aproximando aqui o horário do almoço Ó, que que o André tá fazendo aqui, Clodeco? Nossa, André a gente boa demais, cara Fez churrasco pra nós Que isso hein, Cláudio Omar Isso é parceiro, ó Que isso? O cara falou, vou vender churrasqueiro e vou assar carne Não é esses caras que ficam brigando no meio do tempo pra vender churrasqueiro não Fazer o que, né? Ei Andrezinho Andrezinho Canaã Esse aí é parceiro esse cara Minha mulher deixa eu vir pescar Minha mulher deixa eu fazer um churrasquinho na dentro lá com meus amigos Só alegria Oh, trem rumado Olha o capricho do André Ei Andrezinho, dá um tchau aí pra nós Andrezinho Que diabos hein Amiga bonita Barriguinha cheia Essa eu não conhecia hein Ô louca, até picanha André Picanha na beira É 38 anos filho, não é 38 dias não Ô Rob, vamos oferecer a matéria de hoje aqui, ó Vou meu amigo André Completando aí mais uma primavera Deus te abençoe sempre, viu André? E onde nós estamos? Que lugar maravilhoso Obrigado pela amizade Continue sempre essa pessoa top que você é aí meu irmão Tamo junto O Thiago bebe e fica louco mano Tá aqui, chama aqui, o outro tá ali A picanha que ele acabou de passar o boi ali Chegando o bicho Chegando o bicho Chama Chama Ah garça branca Chama Lasca vai sair aqui Ai Chegou a dar um frio aqui Didinha mais ou menos Cê tá doido Mais nós gosta Trinto 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 lugar Diretinho com o que Cláudio Omar? Açãozinha furada Açãozinha Ó Bonito hein Bonito Bonito Tiago Fica olhando que eu vou tirar o panela O Thiago falou não vai Então tá aí o Thiago Ó Galera, olha o fã Esse Esse aqui Esse aqui é Esse aqui é homenagem ao André? Isso aqui é presente de aniversário pro André ó Ô louco Olha lá Olha a lasca Olha lá Olha lá Aí galera ó O Erick vai ajudar a gente aqui ó Cria do Thiago Esse aqui é o futuro do Garça branca ó Lá, 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 pega, 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 pega É onde eu quero erguer o Claudio Omar? Calma aqui, não vou forçar não Claudio Omar O peixe bonha lá na frente Panela hein, Erick Panela, mano Aí Panela, mulek Panela aí galera passar mais um aí para vocês, muito peixe aqui hoje no Garça, esquentou bastante, temporada tá on, vem com nós aí galera, ó, do rabo até a cabeça do bichão, cara que exemplar top, chama no peito, chama no peito Claudio Omar olha galera, eu falei que eu ainda ia dar uma trintada aqui ó, aí ó, segura final, você tá maluco, ó, foi embora final é submarino, eu peguei, submarino, arrastou o Claudio Omar, mano, é cladeco, uau, galera, esse aqui ó, foi na superfície, boinha, boião, com ração furadinha, ó que tambacu bonito, cara, nem vamos perder tempo, ó, falar para o Ericão vir aqui comigo, vamos dar um tibãozinho nele aqui ó, vamos mandar o bichão para a água, vai acompanhando aí, vamos tirar mais monstro aí já já na telinha aí para vocês, e ele falou que ia fazer o churrasco, churrasqueiro do mal, o churrasqueiro já abandonou uma churrasqueira, se eu não virasse ali, já tava queimando tudo das carnes, ó, pelinha, pelinha estacionada, Ericão, tá no balaço, chama, mais um cabo de guerra vencido aqui pelo pescador, é igual eu falo, é um cada lado sempre vai vencer o melhor, dessa vez vai vencer de novo, hein, meu querido, dessa vez saiu, hein, top demais, perdeu uma lasca agora há pouco ali, o André, mas faz parte, né, André, faz parte, ó, que dia de aniversário, hein, lindo, lindo, linda, tibunzinho, tibunzinho, e vai para a churrasqueira, viu, olha lá, foi embora o bicho, o bicho deu mortal combate aqui, ó, galera, armei um torpedinho aqui, ó, na beiradinha, com pele, tava olhando ali, cadê o torpedo? Ó, a recolhidinha, depois de retirada ali do suporte, confirmar a fisgada, mais um peixe aqui na ponta da linha, cara, que pescaria aqui no Garça Branca hoje, meu Deus do céu, tá aí, galera, ó, mais um sisteminha direitinho, torpedinho lock da Storm Fishing, bem pequenininho, direitinho, 40 centímetros, pelinha de frango lá do Claudio Omar, mais um exemplar aqui do Garça pra vocês, vamos mandar pra água, cara, pescaria top, 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 até colocar aqui no Passaguá, tá bem alto aqui o barranco, soltar ele ali mais, não correr o risco, né, Juliano? Mais certinho, né, André? Não machuca o cara, né? Olha lá, galera, ó, ele quer entrar dentro, sai daí, rapaz, foi embora o bicho, cuidado dos animais, né, Juliano? E saia bem, e vá dar alegria pro outro pescador, é isso aí, integridade do peixe em primeiro lugar, galera. Valeu, André. Aí, rapaziada, sisteminha simplesinho, o torpedinho, eu tô jogando sem poita, tá? Pequenininho, ó, o vento tá soprando a favor dele, acaba esticando, ele fica paradinho ali, ó, sem poita, pelinha de frango lá do Claudio Omar, anzol 3 barra zero pra fora ali, ó, totalmente exposto, entrou esse exemplar top que vocês viram aí, vamos mandar pra água, eu vou matar demais mais peixe. Aí, galera, ó, o Eric engatado aqui mais uma vez, trabalhando o peixe aqui direitinho, ó, na cama como tem que ser, como é que desenrola, hein? O Claudio Omar tá com peixe lá? Tá. E o Claudio Omar ali engatado também, ó, mais um exemplar do Claudio Omar, saindo os peixes da água, a gente vai mostrar pra vocês aí, e vamos ver que porte que tá vindo aí, mais dois exemplares aí pra gente mostrar pra vocês aí na telinha. Aí, galera, ó, o Ericão aqui já com o exemplar dele saiu, tambaco bonito, briga top, né, moleque? Cê é louco, olha aí, ó, exemplar lindo, 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 vamos mandar ele pra água? Do Claudio Omar tá chegando ali, ó, cara, cê tá doido, peixe demais aqui hoje. Ó lá, ó, ó, vai embora, bichão. Estamos assistindo, estamos sendo dominados. Agora mais uma briga aqui pra resolver, já já mais um peixe aí, cê tá doido. gravando. Aí, pessoal, saiu mais esse agora aqui, ó, o Brancão aí, ó, coisa linda, tá saindo na ração furada, chicotão de 3 metros, esse aqui é aquele outro panela, 3 tambas já peguei no sisteminha ração furada, na boia cevadeira, boinha boião, boinha boião, ração furada. Brancão lindo. Mais um, Claudio Omar. Que pescarinha, que pescaria, meu irmão, cê tá doido. Ó, todo cuidado aqui, ó, na soltura do peixão. Olha o que se gerou. Foi embora o bicho. Foi, galera, foi de novo. Mais um peixe aqui, ó, naquele mesmo sisteminha, torpedinho com pelinha de frango. Torpedo foi. O peixe veio aqui, ó, na maciotinha, até a beirinha do barranco. E agora começou a brigar. Já deu uns sprints aqui, até me colhi minha varinha que tava aqui do lado com a boia pão. Tirei da água pra brigar com o peixe aqui com mais tranquilidade. Galera, quanto peixe, hein? Temporada aqui no Garça. Falar pra vocês, hein? Tá on também, demais! Ó, a retilha chega, chora nessas horas. Quatro anos de uso. Mas é a carreta da sorte essa aqui. Não sai do balde ou da bolsa, não. Cê tá doido. Tá chegando o bicho, galera. Mais um tamba. Rebojou ali, ó. E o pavê o rabão dele ali. Se liga. Ó a varinha. Ó a varinha torta. Se liga nisso aqui. Que briga, galera. Pescarei a top aí pra vocês. Mais uma leitura de tanque feita. Garça branca hoje, hein, ó. Massinha de queijo do Claudio Almar no fundo. Lagostinho. Lagostinho no direitinho. Também sucesso demais. Pele de frango no direitinho. Vai anotando as dicas aí, rapaziada. Vai anotando as dicas aí. E tá agora brigando aqui na beiradinha, ó. Fazer de tudo pra tirar ele aqui. Que bicho valente. Mais um tambacu top, cara. Nesse padrãozão aqui hoje, ó. Saindo muito, 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 muito. E de novo aqui, ó. Na pelinha de frango. A boquinha aí do comedor de pele. Cê tá doido, cara. Já deu pra cansar o braço aqui. Correria na beira do tanque. Tira peixe de um. Outro já tá engatado. Tira peixe do outro. Outra varinha já tá descendo. Top demais. Colocar o bichão aí, ó. No passaguá. Aqui, essa curvinha aqui de tanque é meio alta. Vamos mandar ele pra água ali. Vamos atrás de mais peixe, cara. O bichão quer nadar pra dentro do passaguá. Vai lá, bichão. Aí, rapaziadinho, ó. Sisteminha agora. Boinha, boião. Dando certo, arrastando umas lasca, cara. Pisguei aqui, ó. Mais um peixe na ponta da linha. Nesse meio tempo, uma varinha minha que tava aqui do lado com a antena, que eu falei pra vocês, foi também. O André veio aqui me ajudar, mas o do EVA escapou. E aí, ficou aqui, ó. Boinha, boião. Era um dublê e foi embora. Rapaziada, peixe bom, hein? Tá demais. Peixe bom. E que pescaria que a gente tá fazendo pra vocês aqui hoje. Bastante peixe. Resenha top aqui, ó. Na beira do tanque. Atualizando o primeiro vídeo aqui no Garça Branca. Na entrada da temporada, hein? Entramos domingo aí, na primavera. E agora a gente já tá aqui, ó. Numa quarta-feira. Fazendo essa matéria pra vocês aqui no Garça Branca. Mostrando as dicas aí. Esse monte de peixe. Coisa boa vindo aqui, galera. Fica aí já já o bichão na telinha aí pra vocês. Aí, galerinha. Tá aí, fi. Garça Branca. Lair de monstros. Aqui, ó. Panela. Mais um peixinho aí pra vocês, ó. Que pescaria, hein, galera. Olha aí. Que tampa. E esse peixe aqui enganou. Tava tirando ele aqui na varinha. Ela é de 2,70. Ele tava vindo fácil. Chegou aqui, deu um trabalho pra entrar no Passaguá. E agora, ó. Tá aí. A gente tirou. Aquele peixe que a hora que a gente passa, ele cresce, malandro. Olha isso daqui. Que exemplar top, galera. Mais um avespeito antes de mandar ele pra água. Troféu zaço, André. Olha aí. Eita, doido, meu irmão. Tá tendo ele foi. Eu falei que ia ter que achar aqui, né, o Zé? Eita, doido. Eita, doido. Vamos lá. Devolver o bichão pra água aqui. Que lasca, velho. Que pescaria, meu irmão. Vai lá, monstro. Parabéns, Juliano. Valeu, tamo junto. Pela surra. Ô, surrona, bravo. É, o que eu coloco o Mark também, ó. Tamo junto, pô. Pescaria top aí, na presença dos amigos mais uma vez. Que gelo. Tá gelado, Yaga. Cansei, parceiro, cansei. Você está doido. Valeu. Ó, rapaziadinha, pra ficar mais um sistema aí pra vocês, ó. Diferente do que a gente tava pescando, eu montei aqui um chicote de duas braçadas bem abertas. Coloquei uma anteninha modelo borboleta da Storm Fishing. De oito milímetros, galera. Porque a ração aqui do pesqueiro garça branca é pequena. Coloquei uma boinha guia da Storm número dois. De EVA ali na pontinha. Ó o que aconteceu, ó. Foi embora. Dei uma apagadinha na boinha. Tirei a vara do suporte. Fisguei. E legal, ó. Mais um peixe aqui. Sisteminha diferente. Vou mostrar pra vocês aí, ó. A anteninha no detalhe. Assim que a gente tirar o peixe. Fica mais essa dica aí pra vocês, certo? Top, hein? Peixe comendo meia água. Boinha boião. Na antena. Temporada chegou chegando aqui no garço. Ó lá. Filma lá, André, ó. Na boca do bicho, ó. Se liga, ó. EVA azul mesclado. Oito milímetros. Tá aí o bicho, ó. Top, top, top. Ó, galera. Vontade de chorar, ó. O bicho começou a bater aqui no passaguá, ó. Regaçou aqui, ó. A anteninha. Mas eu vou mostrar aqui o EVAzinho pra vocês, ó. Mesclado. Só ficou o wide gap aqui, ó. O bichão bateu, bateu, bateu. Destruiu a antena no passaguá. A anteninha bagaçou no passaguá. Mas o peixe tá aqui, ó. Top, top, top. Mais um. Cara, perdi a conta de tamba que a gente pegou aqui. Saiu uns peixinhos de coro também, né, André? Saiu. Pra coroar a pescaria aí também. As cachateiras lindas. Show demais, rapaziada. É muito peixe, meu irmão. Que pescaria top. Mais uma lasca aqui. E que padrão de pescaria, hein? Vamos mandar o bichão pra água. Agora, finalzinho de tarde, umas quatro horas. Os bichinhos subindo, velho. O que vocês veem aí? Atacou no EVA e vamos atrás de mais peixe. Mais um, Claudio Amar? Ah, mais um, gente. O peixe tá comendo pra caramba. Ó, bicho forte. Finalzinho de tarde aqui, umas quatro e meia, mais ou menos, pra cinco horas. O peixe continua do jeito que tava no início do dia. Comendo bastante. Vamos tirar mais um, né, Claudio Amar? Vamos lá. Aí, galera, ó, o zonzinho do jeito que tá na boca do bicho, ó. Chegou aqui. Vou ajudar o Claudio Amar a passar. Afroxadinha Claudio Amar, hein? Tá na mão, meu irmão. Galera, sisteminha, boinha, boião. Boinha guia, quatro dedinhos, assim, ó, pra cima do anzol. Açãozinha de bacon. Os peixes subindo bem ali no meião. Joguei em cima. Meio afundado três vezes. Deu uma apagadinha. Tentei fisgar, errei o time. Você tem que vir aqui no quarto arremesso. Na hora que ela afundou, deixei ela ficar um pouquinho mais ali, embaixo. E aí, dei a fisgada, ó. Tá aí, ó. Encosta aqui. Deixe bom na ponta da linha. Você vadeirinha a pólo ali, passeando em cima da água. Mais um tambacu ali, ó, engatado. É. Top, top, top. Aí, galera. Tá aí, ó. Mais um tambacu. Boinha, boião. Olha aí, cara. Coisa linda. Finalzinho de tarde, os peixes morreram, cara. Igual de manhã aqui. Horário de agosto também. Bateu bastante peixe, cara. Bastante ação. Tá aí, ó. Mais um exemplarzinho. Padrãozão demais, cara. Que pescaria show que fizemos aqui hoje, hein. Peixe do início pro dia até o final, cara. Muita ação. Passadinha de câmera na nave aí, André. Ó, peixe lindo. Medi a zona aí, ó. Quarteirão de peixe. 20 quilão, certo? Top, top demais, galera. Você tá doido, cara. Lasca. Vamos lá, ó. Cara, o braço cansou, André. Obrigado pela ajuda, irmão. Mais um belíssimo exemplar aqui do garça branca. Olha o padrão desses peixes aqui, pra você ver que coisa maravilhosa, hein. Isso aí dá uns 19, não dá não, André? Dá. Tá saindo uma mediana agora no final de tarde, coisa mais linda, hein. Excelente, cara. Top demais. Parabéns, André. Peixe lindo. Bora lá. Foi pra vida. Valeu, Ju. Tamo junto, meu parceiro. Oi, ei. Valeu, que era fatal. Pretão ainda, hein. Perdeu? Perdi, vou deixar lá. Passa aqui, Tiagão. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. E aí, Claudio Mar? Não, não. Pega na linha, não. Pega na linha, não. Cicatriz pequenininha. O Claudio Mar assustou já. Não é ele, não. Pode ir, não. Botei nem capinha no papai agora. Aí, galera. Mais um aqui, ó. Na mão do Claudio Mar. Bateu no que, Claudio Eco? Ração furada, galera. Tá dando uma ação do caramba. É a de bacon também? É de bacon, banana. Top. Qualquer uma tá dando. Você vai com a ração do pesqueiro e botar a ração do sabor. Você é louco. Peixe demais. Água nele. Garça branca pode vir, galera. Temporada aqui já chegou, chegando. Tá moendo demais. Fala, rapaziada. Beleza? Família, voltando aqui, ó. Pra finalizar mais um programa de pesca esportiva aí pra vocês. Agradecer aqui, ó. O André, lá do Canaã, mais uma vez presente com a gente aqui na beira do tanque. Valeu, galera. Agradecer toda a ajuda, a parceria e a amizade, irmão. Sem palavra pra você, André. Dia muito produtivo. Parabéns mais uma vez. Feliz aniversário. Essa matéria fica dedicada aqui, ó. Com o meu amigo André. Beleza? Tamo junto, André. Ericão aqui. Representou demais na beira do tanque também. Filhote aqui do Tiago. Valeu, Ericão. Tamo junto, hein, moleque. Que da hora demais. Agradecer aqui, ó. Tiagão. Cansou de ver nós pegar peixe aqui. Muita resenha. Show de bola. Obrigado, viu, Tiagão. Aqui, ó. Claudio Omar. Mais uma vez. Ó, Diagão. Matéria top. Que vídeo, hein, Claudio Omar. Só peixe que eu vou. Cê tá doido, galera. Hoje deu pra cansar aqui no Garça Branca. O Ari, parceiro de longa data nossa aqui, ó. Ari, não pode chegar agora. Chegou aqui. Armou um sisteminha ali. Já pegou uns peixinhos também, legal. Ari, tamo junto, hein. Isso aqui acompanha nóis desde o começo, viu, galera. Não é de hoje, não. E é isso aí, família. Fica mais um vídeo registrado aí pra vocês. Temporada começou aqui no Garça Branca. Fica pra vocês aí a dica, feedback, isca, iscagem, sistema. Tudo reproduzido pra vocês aí em vídeo. Semana que vem a gente tá de volta com mais vídeo, mais peixe esportivo aí pra vocês. Valeu.